WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fala moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sinto bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para falarmos aqui mais uma vez sobre PS 2022 aqui no canal. Um descanso para vocês do PS 21, vamos voltar a falar novamente sobre a próxima versão do game. Hoje nós iremos falar que sim, rapaziada, o novo motor gráfico de PS foi confirmado também em chegar na antiga geração. Eu vou esclarecer para vocês tudo o que deve acontecer daqui para frente, como é que estão os desenvolvimentos, as produções de PS para esse console. Então você vai entender tudo no vídeo de hoje. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo e vamos sem perder tempo, galera. Vamos lá para o vídeo. Bom, rapaziada, já não é novidade para ninguém que a partir da próxima geração de consoles e já da próxima versão de PS já teremos um novo motor gráfico sendo colocado. Inclusive a Konami já anunciou isso oficialmente através de um teaser que foi disponibilizado lá no ano passado. E a única certeza que temos até o momento é que esse novo motor gráfico irá chegar para a nova geração, Playstation 5, e Xbox Series X ou Series S também contará com esse novo recurso. Mas muitas pessoas não sabem se chegará ou não para a antiga geração, né, rapaziada? Apesar do produtor de PS, que é o Manorito Osudo, ele falar em uma entrevista que eles estão planejando apenas incluir para a nova geração, que ainda não é uma informação oficial. Eles ainda não confirmaram, de fato, oficializaram que a antiga geração não terá esse novo motor gráfico. Então sim, pode acontecer de ter, quem sabe também, né, galera? Porque uma informação que aditou muito a comunidade nessas últimas semanas, que pintou na internet, que isso já animou muito mais as pessoas que pretendem jogar o PS ou outros games na antiga geração, é que sim, rapaziada, a versão mais atualizada da Unreal, que será a Unreal Engine 5, que será lançada em breve e estará, sim, disponível e compatível com a antiga geração. Sim, galera, como vocês sabem, sim, o PS 2022 arremota as chances de ser desenvolvido e passado para a Unreal Engine 5, assim como a 4, a 5 também, que é a sua versão mais atualizada, estará, sim, compatível com a antiga geração. Então, caso uma empresa de games queira desenvolver um game utilizando o motor gráfico, a Engine, o Unreal 5, para a antiga geração, que é o PS4 e Xbox One, eles poderão, galera. Sim, então sim, isso será disponível, será, sim, possível fazer. Agora, a única dúvida é se a Konami vai ou não fazer isso, né, galera? Porque a própria Unreal já confirmou que a Unreal Engine 5 estará, sim, compatível com a antiga geração. Então, o novo motor gráfico do PS já está confirmado na antiga geração, que se outros jogos podem ser desenvolvidos, podemos ter games futuros sendo desenvolvidos na Unreal Engine 5 e sendo lançados também para o PS4 e Xbox One. Mas, apesar, como eu falei para vocês, o Banorito Azuda já deu uma entrevista, ele deu a entender que o planejamento da Konami vai incluir apenas para a nova geração de consoles. Eles ainda não oficializaram isso, eles podem desenvolver o game com a Unreal Engine 5 para a antiga geração, é uma possibilidade, né, galera? Seria impressionante se eles fizessem isso. Mas, é algumas coisas que realmente parecem, que dão a entender que talvez isso não vai acontecer, galera. Por quê? Porque eles já fizeram isso, eles, vamos dizer que eles, entre aspas, arriscaram fazer isso lá no PlayStation 4, quando eles mudaram para a Fox Engine, e eles colocaram também essa engine para o Xbox 360 e o PS3. Isso limitou demais o game na nova geração, tanto que o jogo veio cheio de problemas, e a galera não curtiu não, né, cara? Porque, é claro, não é novidade para ninguém que o console da antiga geração é bem mais limitado em questões técnicas, em questões tecnológicas, físicas, do que o console de nova geração. Então, consequentemente, se eles produzissem a mesma engine, utilizassem a mesma engine para produzir para o PS4 e o Xbox Series X ou o PS5, o jogo limitaria bem mais para a nova geração, né, galera? Porque o PS4 não aguenta tanta potência assim quanto o PS5, né, rapaziada? Então, eu acho que devido a isso, e devido à péssima experiência que eles tiveram no PS4, quando fizeram o PS 2014, eu acho que talvez eles não vão fazer isso por esse ano, né, galera? Mas eu gostaria de que acontecesse. Eu gostaria, assim, que a Konami expandisse mais a sua equipe, né, cara? Tivesse uma equipe bem maior, com que conseguisse ter uma equipe que trabalhasse com a Unreal Engine 5 para o PS4 e outra equipe que trabalhasse para o PS5, né, cara? Aí eles não precisariam abrir mão de um console para dar prioridade apenas para o outro, que é isso que eles estão fazendo, né, cara? Por questões financeiras e de baixa equipe, baixo orçamento, infelizmente eles têm que abrir mão do PS4, da antiga geração, lançar, por mais uma vez, um Season Update para o PS2022, e apenas focar para o PS5, para o PS22, que irá sair para essa próxima geração, né, galera? Então isso, infelizmente, ao que parece, é o que está acontecendo. Lembrando, eles não oficializaram ainda o como será, como funcionará para o PS4, que sabemos sim que a versão PS2022 e fútbol, genuinamente, de nova geração, contará com a Unreal, né, galera? Mas se a Konami quisesse colocar a Unreal também no PS4, Manoel, eles poderiam? Sim, senhor, afirmativo. Eles poderiam colocar a Unreal Engine 5, galera, que é a sua versão mais atualizada para o PS4. Então é uma possibilidade que pode acontecer. Eu não sei se no PS2022 ainda, né, galera? Porque eles estão com grande foco na nova geração. Como vocês sabem, a equipe deles está bem reduzida por diversos fatores. Um deles é a pandemia, outros é que, de fato mesmo, já tiveram a equipe muito reduzida em comparação à EA Sports. Então, talvez, por esse ano, talvez, talvez isso não aconteça, né, galera? Porque não sabemos nem se o PS22 para a nova geração virá com a Unreal Engine 5. Quem dirá o PS2022 para a antiga geração? Mas diria para vocês que pode ser que aconteça a partir do PS2023, quem sabe? Se não for sonhar muito, seria muito legal que acontecesse, né, cara? Ou, talvez, eles optem por manter o planejamento de manter um Season Updata até o término de vida, até o término do ciclo PS4 e Xbox One, né, galera? É claro, não tem como falar qual é o planejamento da Konami, o que eles estão pensando em fazer. Não tem como eu falar para vocês com certeza o que irá acontecer. Fato é que a informação oficial que saiu é que a Unreal confirmou que poderá, sim, ser feitos jogos na sua mais nova engine, Unreal Engine 5, para a antiga geração. Então, a Konami pode fazer isso, outra empresa como a Ubisoft e a própria EA Sports pode fazer isso, pode utilizar a Unreal Engine 5 para produzir e desenvolver jogos para a antiga geração. Então, se a Konami já está trabalhando com essa engine, por que não também produzindo um game para a antiga geração, né, cara? Faz sentido, né, rapaziada? Mas, infelizmente, não sabemos se é o que, de fato, eles irão fazer e irão manter, né, galera? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acha que é interessante para eles fazerem para as duas plataformas ou se é focar apenas na nova geração e deixar a antiga geração um pouco de lado. Deixa aqui nos comentários o que você acha, fechou? Bom, rapaziada, eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. Eu fico por aqui, galera, até a próxima. Falou! E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON